Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando. Vou passar para vocês hoje um review aqui com as câmeras noturnas desse smartphone aqui, o Huawei Honor V20, feitas após as duas atualizações que eu recebi nesse aparelho, justamente voltados para as câmeras, para a gente poder comparar com aquele primeiro vídeo que eu fiz de câmeras, o primeiro review que eu fiz de câmeras desse aparelho que realmente estava horrível, ridículo. Então vamos lá comparar agora, vou passar até algumas imagens para vocês do vídeo anterior, para vocês poderem ter uma ideia do nível que estava a câmera e vocês poderem ver como é que ela está agora, nesse momento. Lembrando que eu não fiz nenhuma imagem durante o dia, como eu falei no vídeo anterior, durante o dia toda a câmera de smartphone é boa, toda foto fica linda, todo vídeo fica show. A noite é que são elas, é que separa os homens das crianças, então esse vídeo vai ser só, exclusivamente com imagens noturnas, para vocês poderem olhar e tirar suas próprias conclusões, tá bom? E não esqueçam gente, do sorteio grátis do Xiaomi Redmi Note 7, desse aparelhinho aqui, vou fazer no dia 3 de março, numa live aqui no canal, sorteio gratuito 0800, instruções e informações aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião do que você achou da melhoria da câmera desse sensor de 48 megapixels Sony IMX586, beleza? Então vamos lá conferir o review de câmeras noturnas do Huawei Honor V20 após as atualizações. E aí galera, beleza? Olha o Rodrigo aqui novamente, falando com vocês. Retornei hoje ao mesmo local onde eu fiz aquele vídeo das câmeras do Honor V20, que é esse aparelho que eu estou utilizando agora aqui. E lembrando que eu recebi já duas atualizações que vieram justamente voltadas para as câmeras, na melhoria de câmeras, tá? E vocês podem ver, eu vou botar algumas imagens aí embaixo para vocês verem, que a melhora foi incrivelmente significativa, tá? Incrivelmente. A imagem aqui é outra agora. E mesma condição de ambiente, tá gente? Gente, naquele dia não tinha névoa, não tinha nada, eu fiz até um comparativo com o 6T rapidinho. E vocês viram pela imagem do OnePlus 6T que não tinha nada de nevoeiro e tal, era a qualidade realmente da imagem muito ruim. Agora aqui eu estou filmando a 1080p, a 60fps. E eu vou mudar agora para a resolução 4K. Agora aqui galera, ó, filmando a 4K Ultra HD. Eu percebi que a imagem deu uma clareada, tá? A imagem deu uma clareada. Mas, agora o foco pegou ali. Longe de estar aquela coisa horrível que estava né, no dia que eu fiz a gravação. Tá vendo? A gente não conseguia nem ver o que que era a porta e o que que era a luz. Mas tá aí ó, melhorou bastante. Eu acredito que ainda possa melhorar mais, ok? Eu acho que ainda dá para melhorar muito mais. Mas já está uma câmera muito melhor. Algo muito mais aceitável do que estava né. Aquelas imagens que eu fiz naquele dia, sinceramente acho que a TecPix estava melhor, cara. Aí, olha a qualidade agora. Acho que a TecPix estava melhor. Mas tá aí ó. Vamos fazer agora aqui uma... Com a frontal e algumas fotos aqui. Ó galera, agora aqui filmando com a câmera floresta. A câmera frontal, resolução a 1080p. Honor V20. Após as atualizações do software de câmera. É outro papo hein? Outro papo. Imagem bem melhor né? Bem, bem melhor. Mesmo a noite aqui, com pouca iluminação aqui no centro onde eu estou andando. As iluminações estão nas extremidades né? Nessa praça aqui. Aqui onde eu estou está bem escuro, mas ainda assim ele consegue pegar uma boa imagem minha aí. Mas tá aí galera, muito bom. Muito bom. Eu tinha certeza que a Huawei não ia deixar assim né? Não ia deixar barato isso. É um sensor novo, é uma câmera nova e precisava de ajustes e enfim, como eu disse pra todo mundo. Eles iam ajustar o software ao sensor novo da Sony. E tá aí. Estão ajustando. Como eu disse ali, eu acho que dá pra melhorar mais ainda um pouco. Mas já tá uma câmera muito melhor. Beleza? Então fiquem tranquilos, não fiquem aflitos, preocupados. Não cometam suicídios por conta disso. Isso é só um smartphone, é só uma câmera. E é isso galera, tá? Fiquem todos com Deus aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!